Olá pessoal, hoje vamos falar do Paxefalossauro. O Paxefalossauro, que significa lagarto de cabeça espessa, é um dinossauro unívoro que viveu no final do período Cretáceo, na América do Norte, de 70 a 66 milhões de anos atrás. Media em torno de 4,5 metros de comprimento, e pesava 450 quilogramas. Acredita-se que comia folhas, sementes, frutas e insetos. O que o torna famoso, é sua característica mais peculiar, o domo crâniano de 25 centímetros de espessura, rodeado por protuberâncias ósseas. O focinho curto terminava em um bico pontiagudo. No crânio compacto, as órbitas oculares posicionavam-se na parte frontal, o que leva a crer que era equipado, com uma boa visão binocular. Ninguém sabe ao certo a função da cabeça extremamente grossa. Quando descoberto, imaginou-se que os machos, lutassem entre se dando violentas e vestidas, cabeça contra cabeça. Estudos mais recentes defendem que disputas, assim teriam danos devastadores, pois as cabeças arredondadas poderiam facilmente deslizar, e atingir pontos mais frágeis, como os olhos, além de pescoço em formato curvo, não suportar tal impacto. Em vez disso, cabeçadas nos flancos do rival parecem ser mais plausíveis.